Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Sim, de domingo também, tá? Respeita a nós, que nós é patrão demais! É isso aí, As... Eu não preciso nem apresentar. Cris Paiva, senhoras e senhores. Mas olha só quem... Quem nos tirou de casa nesse belo domingo, o único possível pra fazer isso, esse feito, convidado inédito, exclusividade, Vênus! Nunca foi nenhum! Primeira vez! Primeira vez, obrigada por quebrar esse silêncio, tá? Foi horrível, né, Cris? É, eu falo que foi o único... Porque todo mundo pergunta, o Igor fala assim mesmo? Eu falo assim, gente, sempre. Só teve uma vez na vida que eu vi o Igor falar sério, que foi o dia que deu a caganeira, que foi o único momento na vida que eu vi o Igor sério. Eu fico rabugento, sério. Porque tava passando mal de vontade de cagar. Eu preciso cagar. É, é, era uma coisa... E sempre em viagem, eu odeio viajar por causa disso um pouco, sabe? É, você não viaja muito? Viaja, excursão de escola, sempre me dava dor de barriga. Não gosto, eu detesto viajar. Tem gente que gosta, né? Eu não odeio. É? Mas por que que prepararam aquela surpresa pra você nos Alpes Tocantinenses? Eles não sabiam que você não gosta de viajar? Não, eles acham que é uma coisa que eu... Tá intrínseca, assim, que eu quero, mas eu não vou, sabe? Entendi. E eles achavam que eu era muito pobre. Eu nunca fui. Eu sempre enganei a pessoa. Você sempre enganou. Me ajuda. Ai, não tenho como ir. Aí ganhava. Ganhou! Aí me deram uma viagem. Então, conta pra galera que tá assistindo a gente como é que foi essa história de levarem você pros Alpes Tocantinenses. Alpes Tocantinenses, mano? Não botei fé que tu... Nem eu. Por isso que eu passei um frio lá na Argentina. Não, eu não botei fé que tu acreditou, mano. Eu não acreditei. Eu achava que eles estavam mandando levar a roupa pra alguma outra coisa. Mas a surpresa do Argentina foi de verdade. Porque eles falaram que ia ter um show beneficente em Palmas. E... Eu já não gostei da ideia. Porque não ia ter cachê. Mas eu falei, ó, claro. Droga de amigos que eu fui arrumar. E era três dias. Não era uma coisa bate e volta, né? Eu gosto de fazer show e voltar no mesmo dia se possível. Aí eles falam, não. Vai ter... Vamos ficar lá. É duas horas de ônibus até os Alpes lá. Até os Alpes. Aí eu falei, tá bom. Vamos nessa. Aí fiz a mala. Falou, ó, leva a roupa de frio, Ariana. Porque lá tem os Alpes Tocantinenses. Lá é muito frio nos Alpes Tocantinenses. E precisa levar a roupa de frio. Eu falei, Ariana, eu já tinha ido muitas vezes pra Tocantins. É um calor de harmonica. Você sai do avião e já vem aquele bafo quente queima a sua retina. Eu falei, impossível. Lá não tem frio. Como tem frio no nube? Falei, vou levar uma brusinha, né? De frio, porque ela já tá falando que lá é mais frio, né? Deve ser a noite. Aí eu chego no aeroporto. Todo mundo já lá pra ir pro show. Pensei que era no festival. Igual que a gente vai, né? Às vezes risorama, risológico, essas coisas. Quem que tava? Tava eu, Thiago Ventura, o Átila, Tinhê, Ariana Nutt, o Guto Andrade. E eu acho que acabou. A Anny? A Anny, não. Não? O Paulo? Não, também não. Ah, o Paulo tava. O Paulo. É, e o Paulo. Aí, lá no aeroporto falou, ih, que surpresa pra você, nós estamos indo pra Argentina. Eu falei, putz, eu não tenho roupa pra ir. Eu preciso avisar a minha mãe. Deu desespero, comecei a ficar, ih, uma mescla de ódio e surpresa. Porque eu falei, não tem documento pra ir nisso. Não tenho roupa pra ir nisso. Fiquei meio bravo. Tô despreparado. Despreparado. E aí, chegando lá, nós passamos fome. Foi uma aventura. Foi muita aventura. Porque eu não tava preparado. Deu problema de cartão, né? Um negócio assim. Nós só sobrevivemos lá por causa da aventura. A passagem, bicho. A passagem, que não existia da volta. A passagem de volta não existia. É, porque eles compraram com um homem que não tinha número sem identificação. Ligava pro homem, não atendia. Te levaram pra ir rascada, total, tá ligado? Foi cilada mesmo. Foi cilada. Vamos fazer surpresa de aniversário pro Igor? Vamos botar ele numa irrascada. E não tem passagem de volta, ok? Nossa, e outra coisa também. Eles ficaram em hostel. E eu sou uma pessoa muito chata. Eu não gosto de... Eu gosto de ficar em hostel. Você gosta de conforto. É. Eu não ligo parado. Você pode fazer show comigo sem microfone, sem nada. Vai ter que ter privada no banheiro. A privada usa um só, né? Isso. O banheiro faz um só e tal. E lá a gente chegou no hostel. Não tinha reserva. Falou, não tem nada aqui pra vocês, não. Nossa, o cabelo da Diana caiu tudo. Tudo errado, velho. A gente com as malas no meio da Corrientes lá, que é uma rua famosa de Buenos Aires. A gente ir lá na Corrientes com as malas. E eu falando, gente do céu, que cilada. Mas a gente ria muito. Mas você aproveitou? Muito. Foi um dia que eu mais ri na minha vida. Quanto tempo vocês ficaram? Teve um dia que a gente tava lá e todo dia que a gente ia pra lá e pra cá, tinha um pessoal do Uruguai, eu acho. E ficavam olhando pra gente, assim, umas mulheres do Uruguai grandes, umas mulheres grandonas, fortes, assim, do Uruguai. Aí a gente ia, a gente saía, a gente voltava, as mulheres do Uruguai tava no mesmo lugar. As mulheres com os dreads, assim. Só olhando. Só olhando. Aí teve um dia que eu falei, olha, Paulo, essas mulheres, cada dread é um aborto. Aí ela chorava de rir. E eu chorei de rir também, nossa, rolava de dar risada. E as mulheres, não entendendo nada, né? Foi muito divertido. Nossa, diverti uma beça lá. E vocês conseguiram voltar e depois você perdoou eles por essa razão? Perdoei, perdoei lá mesmo. O Ventura fez a boa, né? O Átila ia pro aeroporto e voltava, porque ele pegava um ônibus no aeroporto. Ah, é verdade. Ah, é, não tem... Ah, teve isso, né? Sim, ele pegava um ônibus pro aeroporto, dava meia hora e ele voltava. Não ia pro aeroporto não, aquele ônibus. Ele ia atrasado já. Ele perdeu, ele chegou a perder. A Diana é careca, tudo aqui, você já viu? Foi dessa viagem. Nunca mais, né? É, nunca mais ela vai querer ir. E fora isso, você já foi pra algum outro país? Eu fui pra Orlando. Foi eu, por chá, ganhei no Sucrilhos. Eu falo. A viagem por chá pra Orlando. Foi eu, Paulo. Ganhei no Sucrilhos. Ganhei o por chá com Orlando. No Fandangos também. E lá também passamos as situações bem legais lá. Mas não passou o perrengue com o por chá? Não, com o perrengue não. Pelo contrário, só lengue, nenhum perrengue. Só as portas iam se abrindo assim, ó. É verdade, nossa, que não é cinema de publiplost lá. É mesmo? Gente, olha que maravilha aqui, ó. Restaurante brasileiro aqui em Orlando, comendo de graça. Foi muito legal. Você fala inglês? Nada. E eu faço questão de não falar nos países. Fala minha língua, se você quiser, entende. Como é que você faz? Eu vou lá no armário e falo assim, eu quero água. A mulher não entende. Eu falei, Sibíria. São muito nacionales. Pra todo mundo. Ah, é, pra todo mundo. Onde que fica o parque Disney? É. Só isso. Aí lá, a gente foi no Buschgard, aquele, de... Aquela montanha-russa, aquele parque de montanha-russa, né? Aí o Porchat falou, olha aí, sei que você não gosta de montanha-russa, mas tem uma aqui que é a mais levinha que tem. Você precisa ir urgente. Aí eu falei, ah, não gosto. Só vou na daquela lá, que é de criança, onde você só... E aí eu... Da anteninha. É. Da joaninha. Da joaninha. E aí eu e as criancinhas, assim. Que é a única que eu gostava. Não gosto de adrenalina. Aí ele falou, não... Também não gosto, não. Não, eu passo mal. É mesmo? É. Aí ele falou, não, mas essa daqui, a da onça é a mais leve. É uma que tinha xícara, xícara. Aí, a hora que eu entrei nela, trancou aqui. Aí eu falei, pronto, já era, né, meu? Isso aqui não é leve. Se tranca aqui, não é leve. Eu peguei... Se aperta aqui. Depois de uma semana lá em parque, eu percebi. Se tranca aqui, é de boa. Se tranca aqui, é pesado. Aí trancou aqui. Aí eu falei, já era. Uma hora que saiu, ela é a montanha-russa mais rápida do mundo, em velocidade. Saiu, eu já desmaiei. O Paulo passou a montanha-russa inteira com a minha cabeça, assim. Socorro! A hora que ela... Eu acordei lá embaixo, falei, acabou! Porque a minha impressão caiu na hora. Aí eu, poxa, não, realmente, você não tem condição de ir mesmo em nenhuma. Fica aqui. Aí eu fiquei andando no bondinho lá. Roda gigante. Eu tenho muita vontade de levar a Má pra Orlando e tal. Já falei isso. Mas preciso que vá alguém que faça... Porque a Má é da... Quando é a Rússia, os cacete. Então alguém vai com ela. Eu fico lá com as bolsas, esperando. Tá tudo certo. É, mas tem coisa pra quem fica com bolsa. Tem. É, não. Mas eu digo assim, eu vou ficar lá vendo. Tchau. Beijo, vamos lá. Tira a foto. Eu tiro pra você as fotos. Nossa, eu fui num lugar lá legal, lá, que é um restaurante que tem luta medieval. Muito legal. Porque eu torci lá pra um homem matar o outro lá. Foi mó legal. Pra dar um acidente, né? É, porque é um com o cavalo, o outro com o outro cavalo. Vai com uma espada, assim, pra um no peito do outro. Eu falo, vai, mata! Eles dividem o restaurante. Metade é o time amarelo e metade é o time azul. Aí você torce, fica torcendo. Aí solta uma águia no meio. Muito legal. Tem que comer a mão, é medieval. No do Harry Potter, você foi? Foi, foi. Foi muito legal também. Você gosta muito de Disney, não? Mas eu não lembro mais. Esqueci tudo já. Da viagem, né? É, eu tenho memória fraquíssima. Mas os stories fazem você lembrar. Lembro. Lembro muito, sempre. Memórias. Toda vez. Mas eu fui no Harry Potter. Mas você sempre gostou de Disney? Porque eu comprei um chavinho lá, 30 dólares. Quando eu fui vendo na farmácia, era um dólar. Que golpe, meu! Caio que nem patinho! Caio que nem patinho. Eu vou lá dar uns tapão no Mickey Mouse. Quando que vocês foram? Ah, 2007, eu acho. Nossa! 17! Ah, bom! Caramba, velho! É, faz tempo. Faz muito tempo. 17 faz tempo. Faz tempo? É que a gente não se dá conta, mas a gente tá mais perto de 2050 do que de 2000. Não, é verdade. 2000 faz muitos anos. 2000 é quase um... Esse dia eu conheci um menino que nasceu em 2003. Eu vi... Ele falou, eu nasci em 2003. Amigo da minha irmã. Eu falei, quê? É. Foi mês passado que você nasceu? De 90 parece que foi agora. Não, e a pessoa que nasceu em 2003 tá com, tipo, barbado, alto, boas nozô. Verdade. Mó grossa. É, exato. Tem gente que já morreu durante 20 anos. Uns dentes de ouro. É. Falou, meu filho, você tem 17 anos, 8 anos. Tá passando muito rápido. É, né? É. A vida tá passando rápido. Tem que aproveitar agora. Porque depois que a gente começa a aproveitar o momento, né? A gente fica velho muito rápido. É, é verdade. É, a gente fica na corrida pra fazer 18 anos. Depois que a gente faz, acabou. Acabou. Você não vê passar mais. Mas desde... Mas quando eu era criança, eu não queria ser adolescente. Eu sempre falei, 18 anos não é bom. É velho. Não é bom. Porque tem gente que quer ficar maior de idade pra beber, fumar. Eu falava... Tira a carta. Eu quero ficar aqui com o Ben 10 aqui. Vendo o Ben 10, tomando Todd. Beijo. Beijo.